Nosso amor De São João Morre hoje sem foguete Sem retrato, sem bilhete Sem luar, sem violão Perto de você me calo Tudo penso e nada falo Tenho medo de chorar Nunca mais quero os teus beijos Mas meu último desejo Você Não pode negar Se alguma pessoa, amiga Pedir que você lhe diga Se você me quer ou não Diga que você me adora Que você lamenta e chora A nossa separação E as pessoas que eu detesto Diga sempre que eu não presto Que o meu lar é um butiquim Que eu arruinei sua vida E eu não mereço a comida Que você pagou pra mim E eu não mereço a comida Se alguma pessoa, amiga Pedir que você lhe diga Se você me quer ou não Diga que você me adora Que você lamenta e clara A nossa separação E as pessoas que eu detesto Diga point deus Que eu não presto Que o meu lar é um butiquim E que eu, eu arruinei sua vida Eu não mereço a comida que você pagou Pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Pra mim